O mamãe de alunos da escola Maria de Lourdes no povoado Paraíso enviou ao quadro Fala Meu Povo imagens que mostram uma sala de aula completamente cheia de água devido às inúmeras goteiras do telhado. Ela mostra as carteiras todas molhadas comprovando a precariedade da estrutura da cobertura da escola. Agora é aguardar a prefeitura tomar uma providência nessa e em outras unidades escolares que enfrentam o mesmo problema.